Eu sou a vida, tu é a alegria, tu é o coração. Fala aí, torcedor, beleza? Então, passando aqui para mostrar para vocês o mais novo reforço, um reforço que já está no clube, o Wesley da Conceição Duarte Moreira, jogador da base, categoria sub-20 do Grêmio, neste momento ele está com 18 anos, fez a sua renovação de contrato com o Grêmio para final de 2023, com uma multa recisória de 100 milhões de euros. Vou deixar para vocês aqui verem os lances agora no final do vídeo, acompanhe o vídeo até o final, lances dele disputando com a camisa do Grêmio, sendo jogador, mostrando a sua habilidade, gols dele, lances pela direita e pela esquerda, ele é um jogador pelas extremas, assim como tantos outros que o Grêmio vem lançando. A gente pode falar de Pedro Rocha, Everton Pepe, Ferreirinha, o Elias que está subindo, agora tem o Wesley, estou esquecendo de outros nomes aqui porque eu estou falando que vem na memória, não tem nada programado, só quero lançar para vocês o vídeo a respeito deste menino que é a maior joia do futebol do Grêmio lançado nos últimos tempos. pela multa recisória é muito grande, ele é muito importante, vai dar muitas alegrias e o Grêmio conseguiu firmar um contrato com ele para ele ficar até final de 2023, uma multa muito alta, é interessante. Galera, quem não se inscreveu aí, se inscreva no canal então e dê seu like, faz esse, ajuda a gente no crescimento aí, faz essa boa ação aí para a gente manter o vídeo no crescimento. Vou deixar o vídeo aqui, vou deixar os lances do Wesley para vocês conhecerem mais, beleza? Tamo junto, aqui é Grêmio, segue os lances do Wesley. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tua é a alegria, o meu coração, sabe, é o sentimento, o que nós queremos, é ser campeão. Tua é a alegria, o meu coração, sabe, é o sentimento, o que nós queremos, é ser campeão. Tua é a alegria, o meu coração, sabe, é o sentimento, o que nós queremos, é ser campeão. Tua é a alegria, o meu coração, sabe, é o sentimento, o que nós queremos, é ser campeão. Tua é a alegria, o meu coração, sabe, é o sentimento, o que nós queremos, é ser campeão.